Música Foi uma aula diferente. Os alunos de tecnologia em gestão de recursos humanos, design de interiores e de administração, assistiram a uma palestra com o empresário Assis Gurgas. O tema era empreendedorismo. Seu Assis falou sobre a história dele, desde a chegada a Cascavel. Na época, Cascavel não tinha comércio, eu tinha algumas bodegas e o meu pai resolveu montar uma bodega aqui, trabalhar com a Sobe. Ele falou também das ações pioneiras do grupo Eucatur no norte do país. Chegamos lá em Rondônia, na primeira viagem, eu levei o pessoal até a Gleva, onde é que eles iam se localizar, onde é que eles iam morar. Por surpresa nossa, dos 16 quilômetros que foram para lá, só um voltou. Seu Assis destacou os investimentos que estão sendo feitos na área de educação e saúde. Falou da nova estrutura do Hospital São Lucas e o desejo de torná-lo referência, não só em Cascavel e no Paraná, mas em todo o Brasil. Só que o Hospital São Lucas, nesses cinco anos, vai ser o hospital de referência, não de Cascavel nem do Paraná, vai ser a referência do Brasil. Na plateia, duas gerações da família Gurgans, Jaqueline, filha do Seu Assis, e diretora da FAG, e Aline, neta e professora. Ao final da palestra, Seu Assis respondeu as perguntas dos alunos. Qual a atuação aqui no mercado de hoje, que no futuro vai dar grande potência, sabe, grande dinheiro, assim? Bom, veja você, quando eu comecei, quando eu comecei, qualquer ramo na época era difícil. Hoje, veja você, hoje está mais fácil. Hoje está mais fácil. Só que naquela época era difícil, mas não tinha concorrência. Hoje, tudo que você pensar tem concorrência. Para encerrar, ele disse que o mais importante é trabalhar com responsabilidade e humildade. Sempre, se nós pudermos fazer o bem, vamos fazer o bem. Agora, se nós não vamos fazer o mal, porque isso não leva a nada. Isso não leva a nada.